Muito bem, senhoras e senhores, o ano de 2024 começou com muita chuva. Na verdade, 2023 se despediu com aquela chuvarada intensa, mas 2024 começou com uma chuvinha, né? O problema foi os estragos que aconteceram ontem aqui em Três Lagos. E pra essa segunda-feira, 1º de janeiro, não será diferente, já que estamos no verão. Ou seja, o céu começou entre nuvens, esquenta, a tarde tem previsão de mais chuva. Temos imagens dessa segunda-feira, olha aí, o céu entre nuvens, como eu disse, calor, mormaço, né? Aquecimento diurno, junto mais a umidade que está elevado, acaba provocando aí chuvas para o período da tarde aqui em Três Lagoas. Então, as imagens do nosso repórter Mark Silva, belíssimas imagens desta manhã de segunda-feira. O calorão deu uma trégua, mas os termômetros insistem em bater na casa dos 30 graus, viu, gente? Então, pra hoje, continua ainda esse calor um pouco mais, não é que calorão, como nós estávamos vivendo na semana passada, mas em compensação, né? Um calorzinho mais adequado e tem previsão de chuva, sim, para hoje aqui em Três Lagos. E vamos saber como fica aí a previsão amanhã, terça-feira, dia 2 de janeiro. Três Lagoas, pelo desenho ali da nuvem com raiozinho, já sabe, é chuva mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Brasilândia, o mesmo cenário, aquecimento durante o dia, chuva no período da tarde, a mínima de 22, a máxima de 32. Chegando em Água Clara, também está aí com este mesmo cenário de chuva, 22 é a mínima, 33 é a máxima. Virando a página, vamos até Aparecida Taboado, a chuva vai predominar em todo o Mato Grosso do Sul, tá, gente? Então, você pode ver, Aparecida, Paranaíba, Inocência, todas elas com o desenho de chuva, indicando chuva no período aí para terça-feira. Lá em Aparecida, a mínima é de 23, a máxima de 31. Em Paranaíba, mínimas de 22, máxima de 31. E Inocência, 20 graus é a mínima e a máxima de 30 graus.